O like não é bumbum, então pode dar a vontade, outra coisa fomeiro, o like é de graça, você não tem que pagar nada, só tem que tirar um tempinho na sua vida pra deixar o likezão e ver se ficou azul aí, ó, só os humildes vai deixar o likezão, opa! Trava Zap, mano, que bosta é essa? Pra quem não sabe, mano, é possível que você trava o WhatsApp de uma pessoa, pode ser seu animinho, seu inimigo, em todos esses esquemas, mano, a pessoa estuda, a pessoa faz curso de trabalho mesmo do WhatsApp. Na WhatsApp da minha professora, sou muito foda, vou lá. Pega, pega. Pega, pega. E a R.I.S. da R.I.S. Pega, pega. Eu nunca pensei que eu fosse fazer um vídeo com esse tema, na verdade eu nem sabia que essa parada existia há pouquíssimo tempo atrás. E foi quando eu tomei um TravaZá. Trava, 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 trava. Trava, trava, trava. Trava, trava, trava. Mano, se você trava o WhatsApp, você é um babaca, para, se tem uns 11 anos nas costas e acha que alguém... Não consiga sobrar as coisas malada viu O filho da folha Pra que me inspira Não tem que ter contagem Drava, drava, zap Drava, zap, zap E aí, NKG Drava, zap Drava, zap, zap